Vamos na sequência? Em seguida, vi a bandeira do Brasil suja com sangue ou tinta vermelha. A Virgem Maria apareceu, pegou a bandeira e sacudiu, tirando a sujeira da bandeira. Interpretei. No Brasil haverá um período violento ou uma investida grande do comunismo, mas a Virgem virá em socorro do país. Isso já está muito claro, né? O Brasil, as forças comunistas avançaram demais, tomaram o poder e agora estão ditando as regras no nosso país. No quesito governo, mas no quesito espiritual, O povo de Deus se levantou de uma maneira que deixa intrigada parte da igreja. A parte mundana da igreja fica brava com quem reza de madrugada, com quem faz jejum, com quem lê o catecismo. A parte comunista da igreja odeia o que é tradicional, odeia a família, apoia o aborto, sim, apoia. Apoia a união homoaflativa, sim, apoia. Tem mãozinhas dadas, né? Tem mãozinhas dadas com candomblé, com seitas, né? E tudo mais. Não há preconceito nosso quanto a isso, mas não faz parte da nossa doutrina. A gente não pode ficar sem conhecer a nossa fé e querer conhecer a fé dos outros, meu Deus. Vamos conhecer primeiro a nossa fé, depois dá pra gente conversar com os outros sem ser enganado. Hum? Não é melhor assim? Preste atenção, né? O que é a nossa fé, nós precisamos conhecer. E tem gente que não tá nem aí, né? As pessoas não prestam mais atenção em nada disso. E eu peço aí, comenta o que você acha. Tô falando muita bobagem aqui. Vai comentando o que você acha, do que você está vendo até aqui. Eu não quero fazer nada que seja contra a fé católica, né? Não quero falar nada fora da doutrina. E se eu falar, você já me puxa a orelha aí no chat, aí manda os comentários. Mas nós pedimos que o Espírito Santo de Deus nos guie. E que também não deixe que nesse sínodo aconteça nada contra a doutrina da igreja. Temos que rezar também nessa intenção. Comunismo na igreja e no Brasil, já tá muito claro, evidente. Nossa Senhora virá em socorro. E o tanto de rosários, o tanto de oração mariana que tem sido feita nesse tempo. É óbvio que a Mãe de Deus, ela se compadece e olha. Essa oração não está sendo feita em vão. E se o mal, ele tenta fazer barulho, é porque ele tá incomodado demais. Se você ainda não reza o rosário diariamente, é hora de começar, meu irmão e minha irmã. Começa. Começa pra ontem. A Virgem Maria, ela pede isso nas revelações privadas.